Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem de saúde, seguindo aquelas regrinhas básicas de lavar bem as mãos, utilizar o álcool gel e a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo o nariz e boca. Meus amigos e minhas amigas, nos QR Codes aqui ao lado, você acompanha a aba nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. E nesse número de WhatsApp, você envia o seu trabalho em audiovisual, seja ele a imagem, seja o vídeo. Então, tem alguns exercícios para realizar que você acompanha nas nossas videoaulas, tanto da faixa etária de vocês 15, 16 anos, mas também na faixa etária de 13, 14 anos. Eu sempre falo que é preciso que você assista às duas faixas etárias, porque trataremos de assuntos diferentes, porém que eles vão se completar na hora de fazer uma produção audiovisual. Então, na faixa de 13, 14 anos, você está acompanhando, você pode acompanhar a produção de um vídeo onde fazemos o efeito, onde você sai de um lado e entra pelo outro lado ao mesmo tempo. E isso é através do efeito que você cria através da máscara. Então, você tem dois vídeos, um em cada layer e aí, utilizando a máscara, você consegue recortar parte de um vídeo para que ele entre junto com o outro e assim você tem o efeito de estar entrando ao mesmo tempo junto com a sua saída. Assim como o efeito clone que fizemos lá no começo do ano. Então, se você ainda não fez, acessa a nossa playlist e acompanhe a faixa etária de 13, 14 anos e esses vídeos de produção que você deve realizar e enviar no WhatsApp. Para vocês de 15, 16, nessa faixa etária de 15, 16, estamos trabalhando algumas coisas de edição de imagem, né? Apesar de as edições de imagem, geralmente essa criação de uma arte e tudo mais ser parte do designer, que não é o nosso caso, né? Isso está a cargo da Andressa, lá na aba de artes digitais, mas nós devemos conhecer basicamente as funções para edição de imagem, né? Então, nós temos que realizar alguns exercícios para irmos aprimorando, conhecendo as ferramentas e as plataformas para criarmos algum tipo de conteúdo, certo? Então, eu demonstrei nessas últimas vídeo-aulas o funcionamento do Photoshop Online, ou seja, uma plataforma online gratuita que simula o Photoshop e essa plataforma chama Fotopi. Fotopi, está até aberta aqui ao lado. Então, lá no fotopi.com, você tem as mesmas funções do Photoshop para edição de imagem. Em videoaula passada dessa faixa etária, nós fizemos a edição de foto, né? Então, pegamos, tiramos uma foto, recortei essa foto tanto para ficar apenas a minha imagem, ou fizemos o recorte da minha pessoa para desfocar o fundo. E assim, temos apenas a nossa imagem, né? No caso, a minha imagem em primeiro plano, focada para chamar a atenção. Então, preparei essas duas imagens, né? Esses dois tipos de recurso de edição que você realiza lá no Fotopi. E agora, nós vamos lá para o Canva, né? Então, o Canva, aquela plataforma online de designer, né? Vamos criar a nossa thumbnail, né? A thumbnail que é a miniatura do YouTube. É aquela imagem que aparece na linha do tempo, ali nas primeiras páginas do YouTube, onde caracteriza o que é o vídeo. Então, essa thumbnail, essa miniatura precisa ser algo chamativa e precisa dizer logo de cara do que se trata o vídeo, né? Então, lá você pode ter a informação visual da sua imagem, né? Ou, por exemplo, se é jornalístico, o vídeo é jornalístico, você tem a imagem do que é a reportagem e aí com os dizeres, né? A gente utiliza as fontes ali, as palavras, para também explicar o que é o conteúdo. Sempre de maneira bem vistosa para chamar a atenção, né? Então, você já sabe, você tem o costume de passar, né? Florear ali a linha do tempo do YouTube, do Instagram, por exemplo. E se não é algo vistoso, algo bonito de serviço, você já não se interessa na hora de assistir aquele conteúdo. Então, a thumbnail é o primeiro impacto visual para chamar a atenção, para assistir aquele seu conteúdo, certo? Então, vamos lá no Canva para jogar as nossas duas imagens lá, para fazer uma thumbnail. Muito simples, muito fácil, mas você deve pensar na questão de chamar a atenção, aquela questão chamativa de beleza, certo? Então, aqui no Canva, né? Vamos lá na página principal dele, quando você acessa o Canva. E lembrando que tanto o Photopea quanto o Canva, você consegue utilizar também pelo celular. Estou demonstrando no computador, porque tenho esse acesso e é mais fácil de gravar as videoaulas assim. Mas, você tem apenas o celular? Não tem problema, você consegue realizar todos esses exercícios, todas essas funções que estamos fazendo em videoaula, pelo celular também, ok? Então, aqui no Canva, se você procurar, né? Vim na busca do Canva e digitar YouTube, você vai ver todas as opções que o Canva te dá de designer para o YouTube. Então, nós temos logo de cara a primeira miniatura do YouTube, que é exatamente a nossa thumbnail, né? Mas você também tem a opção de arte do canal do YouTube, ícones para o YouTube, anúncio em vídeo para o YouTube, anúncio gráfico para o YouTube, vinheta de introdução, miniatura para o YouTube sobre beleza, aí já começa a ser dividido por nicho, né? Vinheta de encerramento, arte de canal, arte de canal sobre música, miniatura sobre gastronomia e por aí vai. Então, nós, para termos uma visão geral sem ser nichado, né? Sem ser por nicho, vamos em miniatura do YouTube. E aí, ele vai já te dar várias opções de modelo. Claro que você pode criar o seu modelo do zero, basta você criar um design e especificar para o que se trata, e aí vai abrir esse template em branco para você criar a sua própria imagem. Mas, já que temos a opção de trabalhar em cima de modelos pré-prontos, né? Vamos fazer isso. Então, você acessando a miniatura do YouTube aqui no campo, você vai ter vários modelos aqui à sua disposição. Lembrando que, se tiver o simbolozinho aqui no Pro, né? Você não pode ter acesso para editar, porque é apenas para a parte paga do campo. E nós estamos utilizando apenas a parte grátis, né? Tanto no Fotopi, no Shotcut, Capcut, Ucut, qualquer que seja as plataformas e aplicativos, nós estamos utilizando a parte grátis, tá? Que já dá bastante opção para a gente. Então, tome cuidado para não selecionar alguma que esteja marcada como Pro, né? Quando é grátis, está escrito Grátis, olha só. Mas, você pode também mudar aqui, ó, de Grátis e Pro para apenas Grátis. E aí, vai aparecer todos os modelos grátis que são liberados para você utilizar. Então, vamos achar algum que se assemelhe, que se assemelhe não, que a gente possa usar para essa primeira imagem aqui. Que é aquela imagem que eu recortei o fundo, né? Então, nessa imagem, eu recortei todo o fundo e deixei apenas a minha imagem, salvei como PNG, para gravar essa informação de transparência na imagem, certo? Então, o que nós temos que fazer é achar um template que seja interessante, que eu consiga aplicar apenas a minha imagem em cima e possa ter um resultado bacana, né? Então, vou procurar aqui. Ah, a gente vai até encontrar alguns modelos que vocês vão lembrar que se assemelham com as thumbnails do canal Portal Oba Digital. Porque a ideia daquelas thumbnails, que hoje em dia é padrão de cada educador, veio daqui. Você sabia disso? Não? Agora já sabe. Pois então, vamos dar uma olhadinha. E você vê que, então, elas se assemelham bastante, né? Geralmente, elas têm cores vistosas, ó, roxo, amarelo, azul, verde, né? Quando você tem uma fotografia mesmo, você tem essas manchas de luzes aqui, para chamar mais atenção, né? Então, você tem aqui já uma ideia de como tem que ser a thumbnail. Chamativa, bonita, vistosa e de fácil compreensão ao visual. Olha aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, foi o que a gente se baseou para criar as thumbnails do canal Portal Oba Digital. Então, você pode ver que nós temos a forma geométrica com os dizeres. Aqui, onde tem essa tarda preta, é o nome do educador. E a foto que a gente coloca. Então, foi através daqui que tivemos a ideia de criar as thumbnails, né? Para os educadores do canal Portal Oba Digital. Ok? Não vou fazer essa, porque você já está acostumado a ver. Vou pegar qualquer uma que eu possa utilizar. Vamos ver aqui. Vamos supor que eu vá falar que a minha thumbnail, o meu vídeo, é para falar sobre viagem. Eu vou imaginar aqui que seja sobre viagem. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa imagem aqui. Porque tem essa visão aqui, ó. Do que seria talvez Alpes Suíços, Cordilheira dos Andes. Não sei dizer qual é, mas é uma foto de montanhas geladas, né? Então, vamos supor que eu esteja falando sobre viagens. O meu vídeo é sobre viagens. E eu vou falar sobre a Cordilheira dos Andes, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esses dizeres aqui, né? Então, eu vou escrever, por exemplo, é... Tudo o que você precisa para curtir a Cordilheira dos Andes. E aí, basta a gente diagramar esses dizeres aqui. Posso pegar este risco, se eu quiser aumentar ele, porque está bem grande os meus dizeres, né? Vamos diminuir mais um pouco e esticar para caber mais em duas linhas apenas. Posso dar uma opacidade, né? A esta tarja aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar esta tarja que está totalmente sólida e criar uma transparência para aparecer aí embaixo de fundo e colocar isso em cima. E aí, basta agora eu colocar a minha foto, né? Então, a gente tem que fazer o upload da nossa foto. Então, você pode clicar em uploads, fazer o upload, né? No seu arquivo, ou simplesmente pegar esta imagem, clicar e arrastar, caso você esteja utilizando o computador, né? Fica mais fácil fazer isso. Então, eu posso colocar a minha foto aqui. E aí, eu tenho já uma thumbnail. Mas, aqui está vazio, então eu posso procurar algum outro elemento para colocar aqui. Então, eu posso vir em fotos, né? Que são imagens e a gente pode pesquisar alguma coisa referente à viagem, né? Então, posso colocar aqui avião, por exemplo. E se você vai viajar para a cordilheira dos Andes, é normal que você vá de avião. Então, a gente pode ver se a gente acha alguma coisa referente a avião para adicionar aqui. Porém, já que eu tenho esta imagem de fundo, eu não vou conseguir colocar uma imagem sólida assim, né? Ele é de ser um PNG. Então, por exemplo, esta. Então, eu poderia utilizar uma imagem PNG aqui. E um PNG mais. E aí, eu já completo, né? Não fica este vazio aqui. Poderia colocar outras informações, outros dizeres, ou qualquer outra coisa. É simples, é fácil. Se você olhar esta imagem, você já vai ver que ela tem uma certa vistosidade, né? Ela está bonita para estar ali na linha do tempo do YouTube, certo? Então, é muito simples e muito fácil. O que você tem que ter ideia é, geralmente, você tem que denunciar nessa thumbnail o que você está falando, né? Aquele vídeo se refere ao quê? Então, eu imaginei agora que fosse um vídeo sobre viagem. Então, eu estou mostrando o avião, que tem a referência de você viajar, né? O local que seria, então, a Cordilheira dos Andes. Eu imaginei, então, mantive esta imagem. Se fosse outro lugar, eu poderia, então, trocar. Vamos supor que não é da Cordilheira dos Andes. É na praia. Curtir a praia. Por exemplo. Então, eu troco essa imagem de fundo, né? Então, eu posso tirar essa imagem de fundo e escolher um outro fundo aqui. Vamos ver. Tem um fundo de praia, ó. O mar aqui, então, poderia ser. Aí, eu tenho que já mudar a cor dessa letra, porque já não ficou muito aparente. Ou posso colocar algum efeito para ficar melhor, mais vistoso, né? Como um neon, um vazado. Não, um sombreado. Posso criar uma sombra flutuante para aparecer mais. Trocar a cor da letra. Tá branco. Azul da cor do mar, que aí já fica. Então, você tem essas opções aí para você poder aproveitar esses modelos e fazer a sua thumbnail. Agora, vamos supor que não. Eu quero utilizar aquela minha foto onde eu estou desfocado no fundo, certo? Então, a gente pode escolher qualquer outra aqui que tenha, ó. Olha só. Foto desfocada, né? Primeiro plano focado, foto desfocada. Então, acaba sendo interessante, né? E é bem simples, né? Tem apenas uma tarja. Então, às vezes, quando você faz uma imagem desse tipo aqui, você tem praticamente já tudo pronto. Basta você adicionar uma tarja, alguns dizeres, para completar essa thumbnail, né? Então, fica mais fácil ainda. Você teve todo um trabalho antes de preparar essa imagem, fazendo esse desfoque. Então, vamos aproveitar essa vistosidade. Por exemplo... Ah, vamos voltar aqui. Não, já está no grátis, mas estava ali comutado. Não entendi, ó. Pago. Toma cuidado com isso, então, hein? Às vezes, está para pegar só o grátis, mas pode aparecer algum, por causa de algum elemento que pode ser pago. Vamos supor essa aqui, ó. Gostei dessa aqui. Então, essa imagem de fundo aqui tem que ser trocada. Dei dois clips aqui, vou até deletar. Vou subir aquela minha imagem. Vou dimensionar ela, né? Porque aqui está melhor, então, dimensiono ela. E agora ela está na frente de tudo. Então, basta clicar com o botão direito e enviar para trás. Pronto, fico lá para trás. Ah, eu posso agora ou mudar isso aqui de lado e jogar para cá, ou eu posso inverter a minha imagem horizontalmente, caso precise. Então, aqui eu consigo dizer que eu quero um outro espelhar essa imagem que funciona também, né? E aí eu consigo aqui modificar o que seria. Então, eu posso colocar aqui grandes momentos do cinema, que foi o que eu estava falando nessa aula, né? Posso aumentar aqui para ficar melhor. Pronto, tenho agora a minha tampa, está pegando um pouco o meu rosto, então, posso selecionar isso, trazer um pouco para o lado, baixar um pouco isso, ou mesmo criar uma transparência neles, né? Para não, por mais que esteja em cima, aparecer. Aqui eu coloco o EP1, então, seria o episódio 1. Vamos diminuir essa fonte. E pronto, ó, tem uma nova thumbnail, nos grandes momentos do cinema. Então, é simples, é fácil. A gente tem o trabalho principal de tirar a foto e trabalhar em cima dessa foto, mas depois, para você criar uma thumbnail utilizando o Canva, fica super rápido, super simples e, principalmente, bonito, vistoso, interessante para quem está ali percorrendo a linha do tempo do YouTube. Então, eu quero que vocês criem. Imagina um vídeo. O que vocês gostam de falar? Vocês, por exemplo, tenho certeza que cada um de vocês tem um gosto peculiar e gostariam de fazer um vídeo sobre alguma coisa. Seja sobre música, videogame, dança, séries, né? Então, culinária, por que não? Então, cada um de vocês vai ter ideia para um vídeo seu próprio. E vamos criar essa thumbnail, ok? Então, tira uma foto sua, seja numa parede assim como a minha, que eu consigo recortar esse fundo de maneira mais fácil, seja num ambiente mais bonito ou que tenha bastante informação visual para você fazer esse recorte e criar esse desfoque, né? Esse borrão da imagem de fundo com o primeiro plano você focado para jogar isso no Canva e criar sua thumbnail. Você vai fazer isso e enviar nesse WhatsApp aqui, no WhatsApp da aba, certo? E tem mais uma coisa. Será que vocês conseguem realizar esses modelos aqui no Photopea? Será que vocês conseguem realizar, montar uma thumbnail sem utilizar o Canva, utilizando apenas os recursos do Photopea? Detalhe, a gente pode contar também com um site chamado TNG Grátis. Olha só, PNG Grátis. Aqui no PNG Grátis, Grátis PNG, que eu já mostrei para vocês em alguma videoaula, você tem a opção de PNGs para você fazer o download e utilizar nas suas imagens. Então, por exemplo, até aquela imagem da janela foi pegar aqui. Então, por exemplo, se eu digitar Window, que é janela em inglês, eu vou ter janelas, né? Vou ter um computador, então você pode também contar com os recursos de PNG do Grátis PNG.com, ok? Então, dois desafios, dois exercícios para vocês. Tirar a sua foto, editar a sua foto lá no Photopea e depois jogar no Canva para montar a sua thumbnail, ok? Outro exercício, tentar recriar. Pode tentar recriar aquilo que você fez no Canva, utilizando o Photopea, utilizando os recursos do Grátis PNG.com. Só que, esse modelo feito no Photopea, você não vai exportar como PNG ou JPEG e ligar para mim. Não, porque assim você pode estar tentando me enganar, você pode estar tentando fazer isso no Canva e dizer que fez isso no Photopea. Você vai salvar como PSD. Olha só. Lá no Photopea, quando você criou a sua imagem, né? Então, vamos supor que aqui você já criou a sua imagem, ela está pronta. Em arquivo, salvar como PSD. PSD é o tipo de formato do Photoshop, né? Então, é o projeto do Photoshop. Você vai fazer no Photopea, salvar como PSD e enviar no WhatsApp da aba. E aí, eu vou abrir no meu recurso aqui de Photoshop para ver exatamente como você montou isso, ok? Dúvidas, manda aqui nos comentários. Pode deixar a sua dúvida aqui no comentário que eu respondo. Ou manda no WhatsApp da aba aqui para realizarmos mais esses dois exercícios, ok? Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e tchau!